Action! Quinta do Valmeão, região do Douro, um unboxing da Mayagela. Ah, mas como é que tu já sabes que o unboxing é do Valmeão? Porque na caixa vem um papel com o nome. Este. Vá, acabou a brincadeira. Vamos lá ver o que há para aqui. Olá. Isto é melhor ir para o chão. E a primeira menina que temos aqui, Neandro do Valmeão, Finestruiser, Porto! A inaugurar a garrafeira de Portos da Mayagela. Obrigado, Valmeão. Monte Mião, Vinha dos Novos, 2017. Isto faz-me lembrar aqueles números de magia em que a pessoa está no meio e depois... ZAC! Que linda boneca. Nunca provei, mas cheira-me que é perdição. Olá. Meandro do Valmeão, Douro de 2019, Um Brancolê. E vamos à última. Meandro do Valmeão, Tinto, Douro de 2018. Posso vos dizer que esta menina foi das melhores coisas que eu provei em 2019. E como é que vos hei de dizer isto? O meandro tem um lugar especial no coração da Mayagela. Porque foi o meandro que inaugurou os vídeos de análise da Mayagela. É isso mesmo. Episódio 2, o 1 foi o episódio da apresentação, o 2 foi a primeira análise e foi com esta menina. É um vinho que faz sorrir a malva assim que o bebes. É tipo aquele amigo fixe que vem à tua casa. Pá, não tem como ficares triste. O gajo entra a boa disposição, diz uma piada, pá, bacana. Este vinho é isso. Não a de 2018, a de 2017, mas a mesma figura. Ah, mas espera aí que há aqui outra coisa. Quinta do Valmeão. Francisco Rabierde, olha o sabão. Isto deve ser uma mensagem para a Mayagela se instruir um pouco sobre o conhecimento da Quinta do Valmeão. Ou então para dar início a um ciclo de leituras. Qualquer que seja, vou aceitar. Mas antes de ler o livro, eu gostava de lançar aqui uma ideia que eu tenho. Como vocês sabem, antigamente, o nome que se atribui às coisas era algo que não primava muito por um processo criativo muito desenvolvido. Falo, por exemplo, do caso da minha terra, que se chama Campo Maior, porque alguém se chegou e disse Aquele campo é maior e ficou Campo Maior. Concluindo o meu raciocínio, e vão ter os óculos para parecer mais credível. Concluindo o meu raciocínio, eu tenho a dizer que chama-se Quinta do Valmeão, porque na altura, quando se dirigiram a este sítio em concreto, apontaram para o sítio e disseram É aqui que queremos ficar, é aqui que queremos fazer o nosso vinho. Amanhã, à mesma hora, aqui. As pessoas que lá estavam começaram a perguntar, mas aqui é onde? Como é que isto se chama? E eis que naquele momento, houve-se um gato. Miau, miau, miau. Ficando então Quinta do Valmeão. Sempre a aprender como é a Gaiola. Agora, para além de analisa vinhos, também fazemos consultoria histórica e alguns trabalhos de Arqueologia. Portanto, não hesitem. Façam já like neste vídeo. Guardem nas vossas coleções preferidas. E se isso correr bem, um dia dou-vos uma aula de História. Está bem? Pronto. Para já, digo-vos uma. Primeiro Rei de Portugal, do Afonso Henriques. Agora, se me permitem, eu já volto. Vou só abrir outra. A compra em 1877 ao município de Vila Nova de Fozcoa, de cerca de 300 hectares de Arinculta no Monte Mião e a posterior criação da Quinta do Valmião nesses terrenos, foram o último grande investimento da famosa Senhora do Douro, Dona Antónia Adlaide Ferreira. Aqui parmo já com uma questão que é, até mas nesta altura já havia empreendedorismo? Ia achar que só havia empreendedorismo há 2 ou 3 anos. Mas como é que eles conseguiam comprar coisas sem o poder das hashtags? Como é que eles conseguiam comprar um terreno sem meter no OLX à venda? Não sei se isto está tudo bem contado. E a questão é, para que é que ela queria 300 hectares se ela nem sequer conseguia fazer imagens com drones? Tem os 300 hectares, mas nem sequer conseguia uma foto aérea. Pronto, mas está tudo bem. Mapa da região do Douro com a localização das principais quintas de Dona Antónia. Pá, a Dona Antónia tem-me da Quinta. 20 no total. Da Quinta Valmião, fim. Confesso que não li tudo, fiquei a saber algumas coisinhas, mas eu acho que este é aquele livro. Como aqueles que havia na nossa escola, lembram-se, era o livro, mas vinha acompanhado com o CD. E nós só conseguíamos perceber tudo se lêssemos o livro e se ouvíssemos o CD. Neste caso, eu acho que para perceber tudo o que está aqui no livro, eu preciso de ler o livro e de beber estas meninas. Por isso vai ser uma leitura espaçada. Três, quatro meses e fico com a matéria na ponta da língua. Quero agradecer à Quinta do Valmião pelo envio destas lindas meninas e também deste simpático exemplar. E perguntar-vos a vocês, se já provaram este porto, este branco ou estes tintos, qual foi o que vos deu uma experiência mais inorbitável? E agora é o momento do Photoshoot. E agora, se me permitem, eu já volto. Vou só abrir outra. e agora? E agora? E agora? Tchau, tchau.